E você, o que pensa para a sua vida? Quais os seus propósitos, os seus planos para o futuro? Pergunto, sabe por quê? Porque isso pode influenciar na sua memória, acredita? No geral, quanto mais jovens somos, mais propósitos temos. Pelo menor tempo de existência e pela maior energia vital, existem mais sonhos, mais desejos a se realizar e mais conquistas que se busca alcançar. Com a idade vem a experiência e ao longo do tempo vamos realizando um checklist de alguns dos nossos propósitos conquistados e desapegando de alguns sonhos menos possíveis. E dessa forma, muitas pessoas, quando idosos, deixam de ter propósitos, atrofiando seus sonhos e desejos que ficam perdidos pelo túnel do tempo. E acredita que isso parece aumentar a chance desses idosos de terem Alzheimer? Vamos conferir. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Curiosamente... Curiosidades da Mente. Pois bem, um estudo realizado com mais de 2.500 idosos avaliou se ter propósitos na vida poderia influenciar de alguma forma na memória. Então eles acompanharam esses mais de 2.500 idosos sem problemas de memória por muitos anos e, surpresa, adivinha o que eles encontraram? Os idosos com menos propósitos, com menos planos e objetivos para o futuro, apresentaram problemas de memória muito mais cedo que os idosos com mais propósitos. E não só isso, também morriam mais tarde aqueles velhinhos que sonhavam mais. Não se sabe ao certo o motivo dessa proteção neurológica. Talvez porque com mais planos e objetivos, esses idosos são mais engajados a buscar novidades, novos desafios e conhecimentos que desafiem o cérebro, exercitando ele e protegendo contra falhas de memória. Pode ser? Pois bem, reforça aquela máxima que sabemos. Sonhar é preciso. Não deixe de sonhar, não deixe de buscar objetivos na sua vida. Sua memória agradece. Esperamos que tenham gostado dessa curiosidade. Nos vemos em mais um Curiosamente. Não deixa de seguir o canal e confere nossa série exclusiva sobre remédios para o cérebro. Tá bem legal. Um abraço. Quer minha vieta? Você. Um abraço. Obrigado.